Olá pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Vou trazer mais uma vez para você aqui, mostrar um terreno aqui e analisar as opções de projeto aqui. Eu já trouxe aqui os anteriores para você, para a gente que a gente analisou e fez algumas propostas aí para projeto e vou te mostrar esse hoje. Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui, Engenharia na Prática. Esse aqui, ele é também um terreno em declive, você pode perceber que ele tem aqui praticamente um desnível mais ou menos, se pegar nível daqui até aqui mais ou menos em torno de uns 4 metros mais ou menos e ele vai de fora a fora. Então, um terreno totalmente caído aqui, com um pouquinho de rampa aqui. Aqui você viu que o nível da rua está aqui. E somado a isso, você tem vizinhos, você tem paredões aqui, lateral direita e também um paredão aqui, vizinho, lateral esquerda. Então, ao meu ver aqui, seriam duas opções. A primeira delas, você faz um pequeno murinho de uma contenção de talvez um metro e meio mais ou menos e deixa um desnível em relação a nível de uns 3 metros aqui. E você faz um pavimento subsolo. Você pode fazer a garagem embaixo também aqui, você pode deixar a sua garagem embaixo ou mesmo aqui. Você pode fazer uma área de churrasqueiro na parte de baixo, lavanderia, escritório. Você pode criar uma série de cômodos, uma área gourmet, tudo na parte de baixo. A única opção que você teria de janelas é sempre jogando para frente. Para as laterais você teria problemas, já que você tem as paredes aqui. E aí você fazendo um nível subsolo, você faz a casa nível térreo. Você nivela, faz uma casa aqui, um nível térreo e até mesmo um sobrado. Você poderia fazer três pavimentos aqui. Você poderia fazer, por exemplo, um pavimento subsolo, um nível térreo e um terceiro pavimento. Bom, agora a segunda opção aqui, eu acho ela mais complicada e na minha opinião você perde muito terreno. O que seria o quê? É você nivelar por completo. De que forma? Você faria um muro aqui totalmente de fora a fora, um muro aqui, um circundando, fechando aqui. Faria um muro aí praticamente, vamos analisar em torno de 4, 5 metros. Aí você faz uma laje de fora a fora, só que você teria que estruturar com uma laje aí, H16, H20, um vigamento pesado. Para daí você sair com a sua casa aqui nível térreo. Aí você faria a sua casa daqui para cima e até mesmo um sobrado. Só que praticamente você ia ficar um oco, ia ficar um buraco aqui embaixo. Então, na minha opinião, eu não faria isso. Eu, para aproveitar esse terreno aqui, eu faria realmente aqui um pavimento subsolo, até mesmo uma garagem aqui na parte de baixo. Então, essas seriam as duas opções que você teria para esse tipo de terreno aqui. Primeira opção, subsolo, térreo ou até mesmo um sobrado. Ou você aqui com um muro aqui, com uma laje de fora a fora, você nivelar e sair com a sua casa para a parte de cima. Beleza, pessoal? Então, seria uma opção de projeto para esse terreno aqui, ok? E mais uma vez, eu peço para você se inscrever aqui no canal Engenharia na Prática. Ative o sininho para receber as postagens. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, os grupos de engenharia, os grupos da construção civil. É isso aí, pessoal. Um abraço e até breve.